Vamos a Belo Horizonte conversar com Guilherme Frossar sobre a demissão do Felipão e o que o Frossar já apurou no futuro atleticano. Frossar, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde pra você, pro Conrado, Eric, PC, todo mundo que tá com a gente no Seleção. Vou dividir essa participação aqui em duas partes. Primeiro falando sobre a saída do Felipão, pra depois a gente falar sobre o futuro. Porque tem alguns bastidores também curiosos sobre essa saída. O Felipão, como vocês já falaram aí, vinha entregando aquilo que era planejado do ponto de vista esportivo, né? Se classificou pra Libertadores de forma direta, tá na final do Campeonato Mineiro. O desempenho do time não vinha agradando parte da cúpula atleticana. Eu conversei com algumas pessoas hoje pela manhã e vários me disseram que a postura do Atlético na semifinal do Campeonato Mineiro contra o América incomodou. E a gente lembra, o Atlético fez 2x0 no jogo da ida. No jogo da volta, claramente entrou em campo pra preservar o resultado. Podia até perder por um gol de diferença que ainda assim avançava a final. O Felipão entrou com dois volantes, teve uma postura totalmente reativa. E eu ouvi isso de fontes do Atlético, que foi, de fato, um incômodo. A relação não estava das melhores entre Felipão e torcida, e eu vou falar sobre isso já já. E a postura do Felipão nas entrevistas coletivas também entrou nesse pacote. O Felipão era sempre muito reativo também no microfone, né? Não dava muitas explicações táticas sobre as escolhas. Um exemplo aqui, a torcida do Atlético vem pedindo insistentemente o Rubens como titular desse time do Galo. Ele tem entrado muito bem nos jogos e questionado sobre isso. O Felipão disse que o torcedor pode preferir o Rubens, o Joãozinho, o Pedrinho, falando nomes até que não existem no elenco atleticano, mas que é ele quem decide. Sempre naquele jeitão Felipão ali de falar. E essa postura dele, sem explicar por que o time não vem rendendo, o que a diretoria entende que pode render, de fato incomodou. O Conrado disse muito bem que a forma de jogar do Felipão não mudou no Atlético em relação ao que é o Felipão na carreira, mas esse também foi um incômodo, essa postura reativa em jogos que a diretoria entendia que o Atlético poderia ser mais proativo, vamos dizer assim, propor um pouco mais o jogo, um pouco mais ofensivo. E falando sobre futuro de treinador, o que eu ouvi foi isso. A gente quer um treinador mais ofensivo e que tenha também essa predisposição a utilizar as categorias de base. Sobre a relação com a torcida, aqui vem um bastidor importante. A gente até rodou agora há pouco um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais há algumas semanas. Numa chegada da delegação do Atlético no aeroporto internacional de Belo Horizonte em Confins, o Felipão acabou batendo boca ali, xingando um torcedor que vinha cobrando a presença do Alisson, garoto joia da base do Galo. O Felipão, de fato, não vinha numa sintonia legal com a torcida. E os jogos na Arena MRV, e eu pude cobrir vários esse ano, são o melhor exemplo disso. A Arena tem a torcida muito próxima ao campo. E os torcedores que ficam ali no vidro, próximo à área técnica ali do Felipão, vinham insistentemente xingando, reclamando do Felipão. E ele chegou a bater boca com torcedores, num jogo que eu cobri esse ano, do Atlético contra o Ipatinga. Nas entrevistas coletivas, quando questionado sobre isso, ele dizia que nem ouvia, porque trabalha com um ponto eletrônico durante o jogo, mas era muito claro que ouvia e que se incomodava. Agora, alguns bastidores em relação a isso. O Felipão chegou a propor para a diretoria do Atlético, numa conversa, que o vidro que separa a torcida do campo fosse estendido, que fosse um vidro mais alto, para que esse som chegasse menos ali na área técnica. Até um cordão de isolamento, isolando a primeira fileira de cadeiras, chegou a ser discutido. O Atlético optou por não fazer nenhuma das duas alterações ali na estrutura do seu estádio. Então, de fato, havia um ruído. A torcida do Atlético, de algumas semanas para cá, vinha incomodada com a postura do Felipão, e principalmente do time. E hoje, pela manhã, a diretoria do Atlético, através do presidente, Sérgio Coelho, comunicou ao Felipão. Houve ali, de acordo com o clube, um acordo entre as duas partes, mas comunicou a saída. E a partir desse momento, o Atlético busca um novo treinador. Agora, falando sobre o substituto. O Eric já citou. Gabriel Milito é realmente um nome na lista do Atlético. O clube trabalha hoje, informação que eu apurei agora há pouco, com quatro nomes. Todos estrangeiros. Não tem treinador brasileiro na lista de possível substituto do Felipão do Galo. Gabriel Milito é, sim, um deles. E outro nome que eu pude apurar é do Pedro Caixinha, que está no Bragantino, o treinador português. Desses quatro nomes, pelo que apurei, dois estão trabalhando e dois estão livres no mercado. Os outros dois eu não consegui checar quais são. Então, Caixinha e Gabriel Milito são, sim, alguns nomes. Agora há pouco, eu estava conversando aqui com o nosso companheiro, Martim Fernandes, que me disse que uma fonte dele, um contato dele no Chile, disse que o boato que corre por lá é que o Gabriel Milito estava próximo a fechar com a Laú, com a Universidade de Chile, e pediu para esperar nas últimas horas. Então, lá no Chile, especula-se que pode ter a ver com essas conversas com o Atlético. Mas o que a gente tem de momento é isso. O Felipão agora é passado e o Atlético, muito provavelmente, terá um treinador estrangeiro para a sequência da temporada. A gente está em março da Série A, já caíram treinadores do Corinthians, do Botafogo, do Galo, né? Corinthians, Botafogo e Galo. O Cuiabá perdeu o técnico porque se transferiu para o Cuiabá. Não, quero dizer assim, já mudanças, né? Mas sim, três demissões já. Motivos geralmente associados a desempenho. O caso do Thiago Nunes no Botafogo foi por desempenho da equipe e em momentos cruciais. O Thiago Nunes foi demitido depois do primeiro jogo contra o Aurora. O Luiz Felipe deixa o Galo na final do Campeonato Mineiro. E há uma semana da estreia na Libertadores, né? E há uma semana da estreia na Libertadores. E no caso do Corinthians, quando o Mano sai, é porque a perspectiva àquela altura era de que o time poderia até ser rebaixado dentro do Campeonato Paulista. O Atlético Paranaense também demitiu o Osório. O Atlético Paranaense também demitiu o Osório. Perfeito, perfeito. Quatro demissões. São quatro demissões. Cara, um quinto, gente. 20% dos clubes da Série A já demitiram técnico nesse ano. É mole, não. Agora, me parece... Só não estou surpreso. Não fiz nenhuma cara de surpresa. Gente, um quinto já... É normal. O futebol brasileiro mais uma vez. Essa questão que envolve o Galo aí da sucessão, eu estava conversando isso com o Eric. Acho que se você vai trazer um técnico de fora, talvez um milito da Argentina está muito mais próximo do Brasil, então, continente, tem uma certa familiaridade com o Modus Operandi. Agora, se você vai à Europa para buscar um técnico, você primeiro precisa fazer um letramento desse técnico de futebol brasileiro, de brasileiro, de como é o ambiente aqui. Por exemplo, você vai buscar um técnico português, acostumado a trabalhar no futebol de Portugal, e eu não estou aí falando da capacidade dele. Vou buscar. O que é que tem em Portugal? Tem Benfica e Porto, Porto e Benfica. Perfeito? São, né? É esporte, hein? Não, mas o grande ali é Benfica e Porto, Porto e Benfica. No Brasil, você tem 10 Benfica e Porto. Porque o Galo joga com Cruzeiro, é Benfica e Porto. Mas aí depois, quando o Galo vai jogar com Corinthians, com São Paulo, com Santos, com Flamengo, com Fluminense, também é Benfica e Porto. Se você traz um profissional de fora e não faz esse letramento, ele fica perdido aqui. Você tem que contextualizar para onde ele está vindo. Você tem que mostrar para o cara que ele vai jogar domingo em Belo Horizonte, quarta-feira em Porto Alegre e no outro domingo em Salvador. E o cara tem que estar familiarizado com isso, senão ele fica perdido. A sucessão, você mandar embora por vários motivos, eu acho que aí é uma questão de desempenho, e o enfraquecimento do Luiz Felipe a partir da saída do Rodrigo Caetano, como já foi citado, essa sucessão tem que ser muito bem conduzida para daqui a pouco você não chegar e falar assim, olha... Agora, o noticiário, para mim, é muito claro. Você consegue, se você for ler as matérias e for olhar as redes sociais, desde a terceira rodada, a derrota para o Cruzeiro na Arena MRV para cá, há um claro processo de fritura, de enfraquecimento do Filipão no galo, porque é uma derrota pesada mesmo. Inclusive, o Filipão foi acusado por vários torcedores naquele fim de semana... Assim como ele fica quando perde para o Porto. Acusado, entre aspas, de ter sido muito cordial com o Larcamon. Então, assim, quando você perde um jogo desse tamanho, tudo vira problema. E de lá para cá, como o galo também não teve um grande desempenho, embora os resultados estejam em dia, a fritura chegou ao ponto da demissão de hoje. E a gente aguarda os próximos passos para ver... Se tiver novidade até o fim do programa, o senhor, por favor, volte urgente aqui para o Seleção. Manifesto. Grande abraço para você e as considerações finais aqui no Seleção de hoje. Não, sempre um prazer. Grande abraço. Só para a gente deixar aqui a informação. O Lucas Gonçalves, que é auxiliar da Comissão Fixa do Galo, toca o trabalho até o Atlético oficializar o novo treinador. E mais um bastidorzinho que eu esqueci de comentar agora nessa relação torcida-Filipão. O que eu ouvi foi que o que incomodava demais o Filipão eram as ofensas etaristas ali, questionando a idade dele, o momento de carreira. Isso incomodava demais. Essa coisa dele não querer mais ouvir esse tipo de coisa e por isso pedir esse afastamento da arquibancada de fato aconteceu nos bastidores do Atlético e, obviamente, de umas semanas para cá, principalmente por causa dos resultados do Atlético contra equipes em que, em tese, ele tem que propor jogo. Foram, de fato, minando o trabalho do Filipão até essa decisão de saída. Lucas Gonçalves toca o treinamento de daqui a pouco, às quatro da tarde, na Cidade do Galo. Aliás, o Filipão sequer foi à Cidade do Galo hoje. A reunião para demissão aconteceu na sede administrativa do clube no bairro de Lourdes. Lucas Gonçalves vai tocar o trabalho até o Galo definir o novo técnico. Grande abraço. Qualquer novidade, eu volto. Sou obrigado a acrescentar que este senhor tão importante na história do futebol brasileiro nos últimos anos. Você pode gostar ou não gostar da maneira como os times jogam, mas tem uma coisa contra a qual você não pode lutar, que são os fatos. Contra fatos, não há argumentos, embora muitas vezes pareça que contra argumentos não haja fatos. O Filipão, nos últimos anos, levou o Atlético para a Anência a final da Libertadores no ano retrasado. No ano passado, levou o Galo à fase de grupos da Libertadores, que era o objetivo do clube quando ele assumiu. E esse ano de resultado estava cumprindo com a obrigação dele, que é levar o Galo à final do Mineiro. Um detalhe, você falou que respeitava o futebol brasileiro, mas respeitava também o futebol português, na Europa. Então, assim, resultado, não dá para... Você pode dizer que o time dele não joga nada, que você não gosta do estilo, isso aí é questão de opinião, é um grande debate e qualquer opinião é válida desde que bem sustentada. O que não dá para questionar é que ele ainda está entregando o resultado. Nos últimos anos, insisto, final da Libertadores há dois anos, leva o Galo à fase de grupos da Libertadores, fazendo o melhor turno, o retorno, ele foi o líder do retorno, e agora, cumprindo com a obrigação do clube, ele está na final do Mineiro. O mais incrível, Paulo, só para acrescentar, é que quando o Atlético Mineiro vai buscar o Felipão no Atlético Paranaense, ele já não está mais trabalhando como técnico, ele já era uma espécie de diretor técnico e o Paulo Turra estava à beira do campo. Então, o Atlético sabia exatamente o que estava comprando. Assim, agora, porque não jogou bem dois, três jogos, sei lá, ou não está entregando o que a diretoria estava esperando, aí você demite. Felipão, é direito da diretoria demitir. Agora, em cima da apuração do que o Frossal falou, é muito curioso, o Atlético procura um técnico ofensivo. O que é um técnico ofensivo? Para mim, não tem nada mais subjetivo do que isso hoje na hora de você buscar um técnico. Eu quero um técnico ofensivo. Tá bom, o que é ofensivo? Ele vai trabalhar. Entendeu? Assim, é raso, mas vamos pegar, você tem duas opções, Felipão e Diniz, qual que é mais ofensivo? Pode ser nesse sentido. Quando você vai buscar o Felipão, vamos dizer que hoje, o outro foi demitido. Se você está pensando nisso, que é raso, que eu concordo com você, você não deve ir atrás do Felipão. Exato. Se você está ainda atrás de um cara que você quer ganhar, você está ganhando, ganhou a ida, e você quer que na volta o cara massacre o outro time, não vai ser o Felipão, ele vai jogar com resultado. Agora eu não tenho o número de gols que o Atlético fez no retorno do Brasileiro. Talvez, eu não me lembro agora, mas talvez seja entre os três melhores ataques do retorno do Brasileirão. O primeiro foi o melhor. A pontuação foi o melhor, o Atlético. E talvez em ataques... Teve o artilheiro do campeonato. Foi ofensivo, teve o artilheiro do campeonato. Esse argumento de assim, vou contratar um técnico defensivo, vou contratar um técnico... Isso é raso, né? Então o Tite não serve para o Galo hoje. Tem que ser algo muito... Se o Tite estivesse disponível, não serviria. Tem que ser algo muito mais elaborado, pensado de acordo com o seu elenco, de acordo com as suas peças. Por exemplo, eu acho que o mais importante hoje para o Galo é pensar em um técnico que gosta de usar uma dupla de ataque. Paulinho e Hulk precisam jogar por dentro, é o que mais deu certo com eles juntos. Inclusive com o próprio Felipão. Tentou aberto na esquerda e agora de novo às vezes ele quer abrir o Paulinho de um lado e escapa do outro. O Galo, na minha opinião, precisa de um técnico que se incenta. Amigo, vamos ver, você gosta de jogar com dupla de ataque? Não, porque a gente tem aqui o Paulinho... Ah, não, não, eu acho que o Paulinho vai fazer uma ponta esquerda. Valeu, obrigado, vou para o próximo. É claro que isso também é raso, é pouco, mas eu acho que é fundamental que são os dois principais jogadores do Galo. Então você tem que pensar no seu elenco. Claro que você vai vir para o meio campo também, para a zaga, a forma de jogar, mas eu vejo isso como primordial. Se for um cara que vai querer botar o Paulinho de ponta esquerda aberto e grudado na lateral, amigo, tá bom, obrigado, vou buscar o lado. Eu diria para você que isso não é raso, não, essa que é o diviso. Eu digo que tem mais coisas além disso num jogo de futebol. Mas eu acho que o fundamental hoje quando você quer contratar um técnico é primeiro você dizer o meu elenco é esse, porque o Luiz Felipe, por exemplo, ele herdou um elenco do Eduardo Cudê. Ele e o Eduardo Cudê pensam o futebol de maneira completamente distinta. Completamente. Eles têm visões distintas da montagem de uma equipe de futebol. E o Galo, treinado por ele, não recebeu nenhum jogador. Talvez o Batalha tenha vindo... Não, o Batalha foi o Cudê que trouxe. Contratou agora o Scarpa, né? Na virada de ano. Na temporada passada, ele herdou o elenco montado pelo Eduardo Cudê. O Cudê indicou seis dos nove jogadores que o Galo trouxe no ano passado. Foi ele que foi montado pelo Cudê. Isso. E aí o Cudê abandonou. Essa é a minha visão do fato. Abandonou. Abandonou o Galo há uma semana de uma decisão na Libertadores. E o Galo não teve tempo no ano passado de fazer uma contratação conceitual. Ele tinha urgência, ele tinha pressa. E aí ele foi no treinador que estava, se dizendo, aposentado, mas que tinha uma experiência gigante em Libertadores, que é o Filipão, e foi uma contratação emergencial no ano passado. E ele, Luiz Felipe, trabalhou com o elenco herdado do Eduardo Cudê. Com as características... Baita elenco, é bom a gente só lembrar. Não, baita elenco. O elenco é daço. Veja bem, o elenco montado pelo Eduardo Cudê não é ruim. A diferença é que você tem o Eduardo Cudê que olha para futebol, montagem de equipe, é um jeito. Você tem o Luiz Felipe Escolari que olha para futebol e montagem de equipe, é outro jeito. Eles têm visões distintas sobre futebol. Agora que o Galo está indo ao mercado, o Galo tem que trazer alguém e dizer assim, tenho aqui Paulinho e Hugo, são dois atacantes que eles precisam ser explorados. eus 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 Legenda Adriana Zanotto